Fala mais tecnologia, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Redmi Note 9 para fazer o teste no Free Fire Já estou mostrando aqui para vocês a qualidade, vamos colocar tudo no alto Então estou mostrando aqui para vocês, já está tudo no alto, tudo ligado aqui E vamos lá para o teste do Free Fire E vamos lá para o teste do Free Fire Free Fire Free Fire E vamos lá para o teste do Free Fire E vamos lá para o teste do Free Fire E vamos lá para o teste do Free Fire Já morri Vamos sair né, vou voltar e começar de novo, porque a gente já morreu Não deu nem tempo de mostrar direito o jogo Vamos lá para o teste do Free Fire Ou de novo E vamos lá para o teste do Free Fire E vamos lá para o teste do Free Fire E vamos lá para o teste do Free Fire Sober mais um pouco E vamos lá para o teste do Free Fire Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue matar alguém, né? Vamos lá. Ó, deu algumas travadinhas agora. Eita porra, ó. Ó lá, tô vendo. Morri. É, é complicado. Os caras... Os caras que é viciado, né? Eles não precisam ter arma boa, é só atirar. Vira na direção e atira. Mas eu percebi que deu umas travadinhas, fraquinhas, e depois voltou. Ó lá, tá vendo? Cara, que boloso. Ó. 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 MP40 é boa. Então vocês percebem que deu para jogar o Free Fire tranquilamente aqui no Redmi Note 9, no entanto alguns momentos deu uma trabalhadinha assim e o que eu percebi é que ele deu uma parte bem esquentadinha mas não o suficiente para ficar difícil de ficar segurando a mão ficar insuportável então é isso não esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal ativar as notificações para os próximos vídeos fui